Oi gente, nesse vídeo a gente vai conferir 32 atores, atrizes, personalidades que faleceram nos últimos anos vítimas do câncer. Alguns com certeza vão te surpreender. Então fica até o final do vídeo, curte, comenta, compartilha. Blog social, cheio de saudade e respeito, começando. Oi gente, vamos começar o vídeo pelo Denner Pacheco. Ele fez cobras e lagartos na TV Globo e era considerado o anjinho da novela. Mas faleceu super jovem, aos 26 anos de idade, em março de 2010, vítima de um câncer no estômago e no pulmão. Nessa história tem também Léo Rosa, que foi um grande galã de várias novelas da Record, como Prova de Amor. Ele faleceu aos 37 anos de idade, vítima de câncer, nos tecículos, em março de 2021, após terminar Amor de Mãe na TV Globo. Thaís Andrade era considerada uma das mocinhas mais lindas da TV brasileira nos anos 80 e 90. Fez a novela Helena e também participou da Praça é Nossa. Ela faleceu aos 39 anos de idade, em 1996, vítima de um câncer linfático. Nesse vídeo, uma grande atriz brasileira, ela, Sandra Brea, brilhou em novelas como Bem Amado, Elas por Elas, a primeira versão. Faleceu aos 47 anos de idade, no ano 2000. Apesar de ser portadora do vírus HIV AIDS, faleceu vítima de um câncer no pulmão. Quem assistiu a primeira versão de Elas por Elas, lembra de Anna Helena Beringue. Ela foi a Vic, pois é, faleceu aos 48 anos de idade, em julho de 2010, vítima de um câncer de mama. Já a atriz, Josara Ginaro, era brasileira, mas fez muito sucesso em séries americanas, como Ciencias e Nashville. Ela faleceu aos 48 anos de idade, deixando dois filhos e o marido, vítima de um câncer de mama, em abril de 2022. Que pena. Tem também a jornalista da TV Globo, super conhecida principalmente no Rio de Janeiro, a Suzana Naspolini. Ela foi uma jornalista de muito sucesso e faleceu aos 49 anos de idade, em outubro de 2022, vítima de um linfoma Hodgkin. Já a atriz de Barriga de Aluguel, Sonho Meu, muita gente lembra dela, ao lado de Daniela Pérez, Marianne Ebert. Ela faleceu aos 51 anos de idade, em março de 2020, bem afastada da TV, vítima de um câncer de mama. O ator e galã Rubens Caribeck, muita gente lembra dele de Malhação, Fera Ferida, grandes sucessos, como Cidade Visível, da Netflix. Faleceu aos 53 anos de idade, em março de 2022, vítima de um câncer na boca. Pelo nome, talvez você não lembre, mas Fahá Fulker era uma atriz super conhecida de séries norte-americanas. Ela participou de Clark e Lois, sucesso da TV Globo nos anos 90. Faleceu aos 54 anos, vítima de câncer, em fevereiro de 2022. A cantora e pastora gospel, Ludmilla Feber, era uma febre, muito sucesso, principalmente no início dos anos 2000, aqui no Brasil. Ela foi vítima de um câncer no pulmão, em janeiro de 2022, aos 56 anos de idade. Pra mim, muito jovem. Jovem também, Bete Lago, que fez 4x4, várias novelas na Globo e na Record, também foi modelo e apresentadora. Faleceu aos 60 anos de idade, em setembro de 2015, vítima de um câncer na vesícula. Linda e bela, inesquecível atriz. Também inesquecível, o Batoré, humorista da Praça é Nossa, onde seus últimos trabalhos foi a novela Velho Chico, da TV Globo. Ele tinha 61 anos de idade, quando faleceu, em janeiro de 2022, vítima de um câncer. Chegamos a outro grande ator brasileiro, Marcos Paulo, também se dedicou muito a dirigir várias novelas e com certeza você lembra. Ele faleceu aos 61 anos de idade, em novembro de 2022, vítima de um câncer no esôfago. Por que não? Inesquecível. Também inesquecível, Françoise Furton, atriz, cantora, fez de tudo um pouco, no teatro, no cinema e na TV. Faleceu aos 64 anos de idade, em janeiro de 2022, vítima de um câncer do colo do útero, doença que ela lutou por mais de 30 anos. Rosalie Papadopoul, atriz, de Chiquititas, do SBT, fez novelas como Belíssima, na TV Globo. Faleceu aos 64 anos de idade, em 2020, vítima de um câncer no baço, considerada uma das grandes atrizes do teatro brasileiro. Já Ned Esenberg fez a série Lauren Orden e também vários filmes. Lauren Orden é uma das séries mais assistidas dos últimos anos à TV mundial. Ele tinha 65 anos quando faleceu em 2022, vítima de um câncer no intestino e no olho. Bebeto Alves era a pai da atriz Mel Lisboa e também um músico muito conhecido, principalmente no sul do país. Ele era cantor, compositor, faleceu aos 68 anos de idade, em 2022, vítima de um câncer no pulmão. Tem também o nosso grande Roberto Dinamite, o maior ídolo do futebol do Vasco da Gama. Ele tinha 68 anos de idade, jogou na seleção brasileira e nos deixou em 2023, vítima de um câncer no intestino. Grande jogador. Tem também nessa história a Chris Alley. Será que você lembra de Olha Quem Está Falando com John Travolta? Ela foi uma das atrizes mais bem pagas dos anos 80 e 90. Faleceu aos 71 anos de idade em 2022, vítima de câncer do colo, do útero e do reto. Tem também William Hurt, que muita gente da nova geração lembra dele pelos filmes da Marvel. Ele faleceu aos 71 anos de idade em 2022, vítima de um câncer na próstata. E aí, tá lembrado sim ou não? A gente chega a outro grande músico brasileiro, Paulo Jobim, filho de Tom Jobim, que seguia sua carreira mundial e faleceu aos 72 anos de idade em novembro de 2022, vítima de um câncer na bexiga. Será que você era da época da jovem guarda ou amava aquele estilo musical? Então você lembra do Leno, que fez dupla com Lillian. Ele cantava Devolva-me. Faleceu aos 73 anos de idade em dezembro de 2022, vítima de câncer de pâncreas. Muita gente lembra dele e vai lembrar com saudade. Chegamos então a uma atriz, cantora, Olivia Newton-Jones. Bom, um grande sucesso dos anos 70 e também 80. Ela faleceu aos 73 anos de idade em 2022, vítima de um câncer de mama, doença que, bom, ela lutou por mais de 30 anos. Um grande sucesso dos anos 60, 70, 80 foi Rony Spector, ou As Spector, como eram conhecidas mundialmente. Ela tinha 78 anos de idade e lutou por cerca de 5 contra um câncer de mama e faleceu em janeiro de 2022. Quem curte as séries com certeza lembra da Kathleen Cates. Ela que participou de Cian Size, fez também Lauren Norton, fez Dois Homens e Meio e faleceu aos 73 anos de idade. Em janeiro de 2023, vítima de um câncer no pulmão. E era considerada uma das melhores atrizes de série dos Estados Unidos. Nosso eterno Rei Pelé, um dos maiores jogadores de todos os tempos, o atleta do século, nos deixou em 29 de dezembro de 2022, aos 82 anos de idade. Ele foi vítima de um tumor no cólon. Bom, chegamos a Aracy Balabanihan, uma das maiores atrizes brasileiras de todos os tempos. Sai de baixo, elas por elas, como esquecê-la em A Rainha da Sucata. Ela faleceu em agosto de 2023, vítima de um câncer no pulmão, aos 83 anos de idade. O nosso eterno Sargento Pincel, Roberto Guilherme, de Os Trapalhões, de grandes sucessos da nossa TV, tinha 84 anos de idade, quando faleceu em novembro de 2022, vítima de um câncer que ele já lutava há cerca de dois anos. É inesquecível, maravilhoso. É também maravilhosa Tereza Amaio, uma das mulheres mais lindas da TV brasileira nos anos 60, 70 e por que não 80? Ela faleceu aos 88 anos de idade, em janeiro de 2022, vítima de um câncer no rim. Seus últimos trabalhos foram S.O.S. Amor. Ilka Soares fez novelas como A Rainha da Sucata, também estava em Elas por Elas, e Grandes Sucessos de Nossa TV. Faleceu aos 89 anos de idade, em 2022, vítima de um câncer no pulmão. Ela foi apresentadora. Será que você lembra? Tem também o primeiro negro a ganhar um Oscar, o Sidney Pointer. Ele tinha 94 anos quando faleceu em janeiro de 2022, vítima de um câncer na próstata. E todos eles, bom, serão exemplos para muita gente durante muito tempo. E aí, gostou do nosso vídeo? De onde você fala? Deixe seu like, seu comentário, bloco social. Tchau, tchau.